Porquê lemou o jogo do dia, Silum? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Novidade agora no Coquetel F é o quadro Coquetel Porquá. Pra você, que assim como eu, é super curioso e sempre tá perguntando porquê, porquá. Que nem o Zequinha. Lembram do Zequinha? Por que o raio chega antes do trovão? É porque parece que os aviões andam devagar quando estão lá. Eu acho que é porque é uma puxa, mas você é rápido mesmo. Lembrando então que vai ficar Coquetel P e K porque é assim que eles abreviam em francês. Porquá fica mais perto do cá. Então na internet quando eles vão escrever, ao invés de escrever P e Q, que nem a gente escreve P e K pra perguntar o quá. Então, tema de hoje, porquê lemou o jordui, Silum? A palavra o jordui, que significa hoje, pode assustar um pouco as pessoas, às vezes. Às vezes a gente tá lá fazendo uma leitura e se depara com uma palavra super comprida, com uma póstora, com um do meio. E fala, credo, o que é isso? O que significa? Hoje? Tudo isso significa hoje? É. E as pessoas têm razão de estarem assim espantadas, porque antigamente a palavra o jordui era mais curta. Hoje, em latim, se dizia odier. Alguma semelhança? E evoluiu para o antigo francês como hui. H-U-I. Antigamente, hui, desse jeito, era hoje em francês. Mas como era uma palavra meio curta, as pessoas queriam dar um pouco mais de ênfase, às vezes. E ao invés de falar simplesmente hui, falava no dia de hoje. Au jour dui. E assim, a palavra hui, que era tão curtinha, tão fácil de falar, virou aujourd'hui. As pessoas começaram a usar mais do que simplesmente hui. E hoje, o padrão é de falar aujourd'hui, para falar hoje. Então, em latim, antigamente, odier. Depois, em ancien francês, hui. E hoje a gente fala aujourd'hui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do Coctel por Quarto. Até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.